A gente vem falando sobre o Novembro Azul, o mês de prevenção ao câncer de próstata e isso é fundamental, informação sempre bem-vinda. E olha, em Presidente Prudente, os números de atendimentos e diagnósticos da doença nos dois principais hospitais públicos cresceram. Novembro tem o tom de azul que dá cor à prevenção contra o câncer de próstata. É mês de combater principalmente o preconceito dos homens que ainda relutam em fazer os exames. É uma doença assintomática, então as pessoas não vão sentir, elas não vão ter nenhuma manifestação, pelo menos precoce, enquanto a doença é curável, de que o câncer está presente. De cada dez homens que têm câncer e só fazem o exame de sangue, três não descobrem a doença. Quando a gente faz o TOC, que é o exame físico, junto com o exame de sangue, esse índice diagnóstico chega a 99%. Então é fundamental que se façam as duas coisas, o TOC e o exame de sangue. Para tocar a consciência dos homens, campanhas como Novembro Azul são ferramentas indispensáveis. Foi por receio de ir ao médico que o seu José, de 68 anos, sofreu um bocado com o avanço da doença. Eu tinha vergonha, quando eu fui ao médico, foi feito tudo o que tinha que fazer, foi feito em uma hora só. E os homens hoje em dia tem que se apresentar no médico mais, não ter vergonha de levar, fazer um TOC, fazer um exame PSA. Mas depois de passar por duas cirurgias e começar o tratamento de radioterapia, tudo mudou. Bicho, hoje já estou 99, já sarado. Câncer de próstata tem cura e as chances ultrapassam os 90% quando a doença é diagnosticada precocemente. Portanto, não tem desculpa. Todo homem com idade a partir dos 40 anos deve fazer os exames. No Hospital do Câncer, em Prudente, no comparativo entre janeiro e outubro desse ano, com relação ao mesmo período de 2017, houve alta nos diagnósticos. Eram 96, agora foram 180. Já no Hospital Regional, os atendimentos aumentaram, passando de 1.055 para mais de 1.100 no mesmo período. E isso demonstra uma mudança de mentalidade positiva. Três aspectos. Por que aumentou a incidência? Primeiro, os homens estão aderindo mais ao exame e à prevenção. Isso é muito bom, quebrando o tabu. A assistência à saúde está promovendo mais assistência, fazendo mais diagnóstico. E a expectativa de vida aumentou. Então, contribui a esses três aspectos com o aumento da incidência. O melhor, segundo o médico, é que assim como os exames, o tratamento também é simples e eficaz. Doenças localizadas têm duas vertentes de tratamento. O paciente pode ir para cirurgia ou para radioterapia, com ou sem o bloqueio hormonal que a gente faz. Doenças à distância, doença metastática, aí a gente tem a opção do bloqueio hormonal para segurar o hormônio que alimenta o tumor, que geralmente é a testosterona, ou a quimioterapia em alguns casos. Aos 50 anos, o Benedito teve o câncer. Foi um susto quando veio o diagnóstico, mesmo ele sendo preocupado com a saúde. Você leva aquele impacto, realmente, você leva aquele susto. Mas o médico tenta te conformar e aí é fazer os procedimentos, né? A diferença foi justamente a descoberta do tumor há tempo. Fez a cirurgia, ficou tudo bem e serviu de exemplo para dar o recado. Quebra esse preconceito, porque nós não temos que ser machistas, não. Nós temos que ser homens e nós temos que encarar a realidade. Então, previna quanto mais rápido possível.